Fala aí galera tricolor, tá começando o nosso primeiro vídeo de top 10 aqui no spfc.net Agora teremos vídeos mais interativos com essa narração pica, do jeito mais humorístico possível Já começa deixando o joinha e se inscrevendo no canal, o tema de hoje é Top 10 motivos para comprar o Juscilei Juscilei vem do grego, Jusci mais lei, Joice no inglês é suco Lei é lau, sabe o que significa? Nada, Juscilei começou sua carreira nas categorias de base do GSB, time que nunca ouvi falar Mas foi nos gambás, fedidos de taquera que ele mostrou um bom futebol E logo após foi vendido para a Rússia, vamos ao top 10 Em décimo lugar vem sua forte marcação, seu estilo pitbull deixa os adversários com o cun na mão Por ser um maluco de quase 2 metros de altura e ter o mesmo peso de um elefante obeso Juscilei atua bem como um volante fixo de marcação, porém também sabe jogar pra frente Em nono lugar, é que ele rouba muita bola Não sei se interfere, mas por ter jogado nos gambás o vestígio de ladrão ficou Porém aqui ele rouba a bola em campo, não celulares No cartola Juscilei já contabiliza 57 roubadas de bola Mesmo ficando de fora nos últimos jogos, ele tem um ótimo aproveitamento Em oitavo lugar e pra mim um dos mais importantes é que o Juscilei é um jogador raiz Nesse pouco tempo no São Paulo, Juscilei mostrou que se vier com Nutella E se ele manda você ir tomar no seu cu, Juscilei é um autêntico raiz Nos finais de temporada Juscilei viaja com sua família para o interior Onde ele tem 430 cabeças de gado e diversas fazendas Em sétimo lugar é a liderança Juscilei mostra ser um jogador que dá ordem dentro de campo Já que em casa quem manda é a patroa Como Juscilei é um volante fixo, mas pra controlar o jogo Ele acaba como um dos maestros do time fazendo o jogo fluir Em sexto lugar é a torcida Juscilei é um jogador que tem muita identidade com a torcida Como já teve seu nome gritado diversas vezes nas arquibancadas por vários motivos Como os que estamos mostrando aqui no top 10 Em quinto lugar coloquei um motivo que o nosso presidente deve desconhecer Evitar reformulação Como agora no final do ano que estamos montando a equipe com Durivangal Júnior Acredito que a permanência dos que já estão seja algo bom para a próxima temporada Assim evitaria o que aconteceu com o Rogério que teve que mudar o time no meio da temporada Em quarto lugar uma coisa top pra caralho que o Jusci Monstro faz é dar entrevista foda Além de dar entrevistas falando com alma e de coração Ele também dá aquela tirada em uns gambás infiltrados na mídia Que sempre querem implantar crise no São Paulo Então eu acho que eles já se conversaram, já se entendeu E não tem nada para prejudicar o grupo, o grupo está focado Então você confirma, aconteceu realmente esse fato? Da prancheta? Da prancheta? É, que ele citou Que ela quicou e acabou batendo no Cícero? Joga uma prancheta no chão, vê se ela vai quicar e vai voltar em você Não tem como quicar, cara, isso é invenção, cara Entendeu? Não tem como jogar a prancheta no chão ou a prancheta quicar Nem bola de tênis nem nada Puta que paroca que eu mão da porra Em terceiro lugar é o empenho Jusci Lei mesmo agora, quando foi colocado no banco Se mostrou com a mesma dedicação e com vontade de voltar a ser titular Podemos ver que ele é um dos que mais se empenham E tem muita vontade de vestir a camisa do São Paulo E em segundo lugar, voltando para a parte técnica É o toque de bola, desce ou mão da porra Puta que pariu, ele não erra um passe Desde que chegou ele mostrou que tem um ótimo passe E que é um jogador ideal para um esquema Que necessita da aproximação dos volantes para ajudar nas criações de jogadas E em primeiríssimo lugar, uma das coisas primordiais para se jogar no São Paulo de Dios Lugano Raça O Jusci Lei mesmo sendo um jogador de pouca velocidade Sempre dá o melhor em campo e joga com raça pra caralho Não deixa de colocar o pé em todas divididas E chega firme em qualquer bola Diferente de uns jogadores que tem medo Listamos alguns motivos para a diretoria comprar o Jusci Lei Que resumindo é um jogadorzão do caralho E devemos aproveitar a chance de comprar o jogador Aproveitamos que o assunto tá em pauta e fizemos sobre isso Se você tem dicas de temas para criarmos um top 10 comenta aí no vídeo Desculpem qualquer erro Estamos tentando mudar a forma do canal para uma forma mais irreverente e divertida Não fiquem tristes Pois os vídeos da Layla continuaram da mesma forma Estamos criando novos formatos de vídeo para aumentar os vídeos semanalmente no canal Até a próxima Nação Tricolor, fui